Opa, que eu vi ela remata, Hoje dorme no fundo da casa, E a mulher de uma lada dorada, Hoje é a razão extravada, Toda noite em grande agonia, Adormeço chorando de dor, Recordando as ruas que eu tinha, Ela fez a vida sem a dor, Hoje ela sai junto de Deus, E a terra que eu vou esperar, E o carro que eu vou esperar, E a terra que eu vou esperar, E a terra que eu vou esperar, E a terra que eu vou esperar, E aí Pega aquela foto bem boa